Viking agora É isso aí galera, meu nome é Fernando Ferreira Tô no Instagram lá, fernando.ferreira Esse é Mário Marra E a gente veio fazer um street blues aí Andando no meio da galera Aí o Alexis falou lá, vamos lá no palco street Fazer um som, tamo aqui agora Beleza? Então a gente faz, geralmente, street blues andando no meio da galera Tanto que o nome é And Got No Mic Eu não tenho microfone Então vamos lá, agora eu tenho Mãe, tem microfone agora Vamos lá É, avisa ela lá Zé Aliás o Zé aqui, o Lucas é meu irmão Mano véi Vamos lá Mr. Bibik Três Não, nem, não Não, nem, não Não, não Já não Eu vouả Eu vou para o desastre Eu vou te dizer, não vou por aqui Eu vou te dizer, não vou por aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL